Se a castração, por meio do recalque, ou seja, se a castração, por meio de um recalque, uma medida oferece aquilo que a gente entende como uma medida normativa e simbolizada do que é meu, e também aquilo que é do outro, porque a castração faz justamente isso, pelo meio do recalque. Tem algo que vai ser meu, tem algo que vai ser do outro. Então, se a castração oferece à criança essa possibilidade de divisão, onde ela pode assumir aquilo que Freud entende como o próprio sexo, o próprio sexo é uma delimitação do que é o meu corpo e do que é o corpo do outro. A castração, então, também oferece a capacidade de um reconhecimento de limite, de delimitação. Essa é, pelo recalque, essa é a construção teórica que explica o mecanismo psíquico das neuroses. Ou seja, é a partir de uma norma da lei paterna e desta simbolização estabelecida como norma que eu tenho a possibilidade de encontrar um outro. Então, eu vou insistir, a entrada da lei paterna é aquilo que me separa da mãe. Aquilo que me separa da mãe me separa de um outro. Aquilo que me separa de um outro se inscreve enquanto representação inconsciente da possibilidade de eu ter um outro. De eu saber que alguma outra coisa existe. A questão, antes de tudo, é como a castração se inscreve para cada um. Como a constituição de um compartilhamento de realidade é possível. Porque aí eu digo para vocês assim, é nisso e é desde isso que se trata a nossa tentativa de transferência nos casos com psicóticos. Meio que assim, aonde a gente está falando junto? A gente fala junto? Tem algum momento onde a gente consegue combinar algumas coisas? Organizar algumas coisas? Até onde vale? Até onde não vale? Quais são os modos de castração possíveis de encontrarmos numa interlocução com um psicótico? O conceito de foraclusão, ele está nessa constituição teórica do mecanismo psíquico das psicoses ou da origem das psicoses desde muito cedo em Freud. Freud, desde 1894, já estava pensando a respeito dos mecanismos específicos em relação... Mecanismos específicos em relação à psicose, mas principalmente, quais seriam os mecanismos de defesa que constituem uma psicose. Então, isso é absolutamente importante. necessário que a gente entenda a participação de uma defesa. Do mesmo modo que isso, a nossa construção de um calendário, de relógio, de tempo, é uma forma da neurose se defender da angústia do tempo, que é uma angústia de morte, a psicose também é um mecanismo de defesa. Freud, ainda nesse texto de 1894, ele entende que a totalidade dos casos clínicos, quer eles sejam neuróticos, quer eles sejam psicóticos, e nesse momento, Freud ainda entende a neurose como uma doença. É mais à frente que ele vai compreender a neurose enquanto a normalidade, ou seja, somos neuróticos, é o melhor que a gente consegue ser. Se a gente não for tão doente, está tudo bem, mas algum adoecimento a gente sempre vai ter que ter. Porque justamente saindo do campo instintivo, saindo do campo animal e instintual, não há como habitar um planeta com as nossas condições de defesa que não nos deixem gravemente doentes. Nossa constituição civilizatória é um efeito neurótico.